olá pessoal boa tarde beleza tudo bem é mais uma vez sejam todos bem vindos a mais esse pequeno vídeo é hoje vou estar explicando como eu faço como eu preparo meu atrativo para capturas de abelhas sem ferrão né as nossas abelhas sem ferrão são jatais mirins tubuna iraís dentre outras né e ainda tem muita gente que não sabe preparar o atrativo né aí hoje vou estar ficando como eu faço não é o meu né aqui do meu jeito beleza não precisar de algo assim aí o jeito aí aqui ó tem 200 ml de álcool né é sempre já tá aí e próprios e geopróprios aqui ó eu já fiz bolinhas aqui ó e eu vou colocar aqui dentro do do álcool beleza o álcool você pode estar usando aí o também o álcool de cereais né esse é o álcool 92 colocar aqui a e hoje tá o sol quente aqui né faz dias que não fazia um sol desse o sol aqui né colocar esse material aqui tudo aqui dentro daqui a pouco eu volto beleza tá pegajoso aqui né tá pegajoso aqui né é porque eu volto bom pessoal voltando aqui ó e a gente vai deixar no sol lembrando quando deixar no sol tem que vir aqui de vez em quando estampar ver pessoal tem que destampar ele pra sair a pressão é a pressão que deve ficar destampando ele pode ficar sem destampar ele ok qual é o próximo passo agora o próximo passo próximo passo agora é deixar no sol aqui aí de vez em quando eu vou vim aqui e vou vai acelerar o processo de dissolver né mais rápido ok daqui a pouco a gente volta aqui pra tá dando uma olhada nele novamente voltando aqui pessoal já se passou meia hora já vim aqui já dei uma afrouxada na tampa tem que de vez em quando ficar no sol tem que de vez em quando afrouxar a tampa pra sair a garrafa estufa tem que destampar aqui ó eu vou mostrando ele no conforme ele no processo até ele ficar bom beleza esse é o jeito que eu faço né eu preparo aqui meu aplicativo ó aqui ó e eu acho que vocês estão vendo aí já até mudou de cor tá clarinho né como é que tá agora já o que é dois dias no máximo três dias no máximo já tá pronto ó Bom dia pessoal, são 10 horas da manhã E o nosso atrativo já está entrando no segundo dia, tá vendo? Já criou aqui até uma divisória aqui Quando ele abaixa, cria essa parte aqui Vamos mexer ele hoje de novo Olha a cor dele já hoje Ontem não estava assim, né? E continua o sol, já destampei aqui Tem que destampar a garrafa Tem uma espécie de ar dentro da garrafa Tem que vir aqui de vez em quando E abrir a garrafa Eu vou continuar mostrando para vocês aí o resultado Até o final, beleza? Bom pessoal, voltando aqui, hoje, né? São 11 horas da manhã E o nosso... O nosso atrativo ainda continua aqui no sol, né? Não há mais necessidade de ele ficar no sol Já ficou 3 dias, né? Já está pronto Está pronto, já fez aqui até uma... Já está até separando aqui um líquido, né? A parte mais concentrada vai para o fundo, está vendo? Aí a gente dá uma chacoalhada dele Tudo volta ao normal, já está pronto, já Está vendo? Já pode ser usado já Dissolveu tudo Eu vou ficando por aqui Esse foi o vídeo de hoje E... Desejo um bom final de semana a todos aí Um forte abraço Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo, se Deus quiser Valeu Ah... E não esqueça de deixar aquele joinha, hein? Valeu E não esqueça de deixar aquele joinha, hein?